Oi, tudo bem? Meu nome é Cleiton. O meu sinal é este. Eu sou surdo, da cidade de Presidente Epitácio. Mês de setembro, para os surdos, é muito importante. Setembro azul comemora-se o dia da língua de sinais, o dia do surdo e também o dia do intérprete de Libras. Para os surdos, a língua de sinais do Brasil, a Libras, é muito importante. Também é língua oficial do nosso país. Você sabia? Seria muito bom se as pessoas se comunicassem usando a língua de sinais. Tem intérpretes também que evangelizam usando a Libras. Eu vou falar um desafio, mas é livre. Desafio a todas as pessoas a tentarem colocar um intérprete de Libras na igreja. Começar a inclusão dentro da comunidade. Forte abraço para todos, para todas as pessoas. Mas, um abraço especial para os surdos e para os intérpretes de Libras. Amo vocês! Amo vocês!